Olá, bem-vindos ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento aqui na Panflix. Quem gosta de Beatles, olha só essa notícia. Vem aí o filme Me Does Man, que contará a história de Brian Epstein, empresário dos Beatles entre 1962 e 1967. De acordo com o Deadline, Jonas Lee será John Lennon, enquanto o músico Blake Richardson da banda New Hope Club será Paul McCartney. Ótima escolha, hein? Já a Harvey Illidi interpretará George Harrison e o estreante Campon Wallace será Ringo Starr. Você pode conferir aqui ao lado as duas primeiras fotos em que os atores aparecem interpretando o icônico grupo no Weber Road Studios em Londres. O elenco principal do filme também contará com J-Book for Tony Lloyd interpretando o protagonista Brian Epstein. O longa ainda está em fase de gravações, sem previsão de estreia, e assim que sair, eu conto pra vocês. A banda Whitesnake anunciou a baixista Tânia O'Callaghan como nova integrante da banda. Isso mesmo, uma mulher, gente. Tânia se junta à equipe de David Coverdale com uma substituta do baixista Michael Devon, que saiu da banda sem revelar um motivo real, e apenas escreveu num post nas redes sociais o amor e gratidão que tem pela banda. Coverdale disse em um comunicado que está muito orgulhoso de apresentar a nova integrante do time e que ela trará uma emocionante musicalidade e energia. Olha só a performance dela. O ICDC comemorou em suas redes sociais três indicações à 64ª edição do Grammy Awards. O evento está agendado para rolar no dia 31 de janeiro de 2022 no Staples Center de Los Angeles, lá nos Estados Unidos. A banda australiana concorrerá à categoria Melhor Performance de Rock e Melhor Videoclipe com Shot in the Dark e Melhor Álbum de Rock com Power Up, inclusive já passou aqui no Drops. Se você não conferiu, pode dar uma olhadinha lá nas plataformas digitais que está demais. E depois dessa resenha musical maravilhosa, o Drops de hoje fica por aqui, você quer saber mais? Se inscreva no canal do YouTube, Jovem Pan Entretenimento, lá você verá todo o conteúdo do Drops. Comenta lá o que você achou e mande sugestões do que você quer ver por aqui. Siga a gente também nas redes sociais e baixe já o aplicativo da Panflix no seu Android ou iOS. Sabe por quê? É grátis. Acompanhe por lá toda a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Uma excelente semana para vocês e até mais.